Eu tô muito feliz, cara! Games, 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 games! Playstation, Playstation, Playstation! Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial. Não só pro Rolandinho, não é só porque o Rolandinho é o proprietário deste console, recebido em antecipado como presente da Sony Playstation. E o dia não é feliz pra você também, que é amigo dessa pessoa. Saindo daqui, eu vou lá no seu sofá, minha cama hoje. Gente, é isso. O Playstation 5 está aqui finalmente. Encerra-se um ciclo, tá bom? Um ciclo enorme, inclusive. Exatamente, de uma geração de consoles e tá começando outra. Nós estamos aqui com um representante de peso, literalmente. É muito louco pra quem trabalha com criação de conteúdo pra videogame, tá vivendo isso. A geração do Playstation 3, eu tinha 16 anos. A geração do Playstation 4, a gente viu começar porque eu estava pela primeira vez na minha vida na E3. A gente ainda nem trabalhava junto, cara. A gente se admirava à distância. A gente se conhecia, se admirava, tinha se encontrado em vários eventos. O cara era 100% carioca, do Rio de Janeiro, entendeu? É, esqueci de que era na escola. E eu, mano, a primeira vez que tinha ido a trabalho pro exterior, totalmente deslumbrado. O lançamento do Play 4. Isso tudo parece que foi ontem e agora estamos aqui com o Playstation 5 já, cara. Qual a sua maior vontade, abrindo essa caixa aqui? O que eu mais quero é sentir o controle. O que eu mais quero é testar o controle. Eu quero testar o controle. Após a linheta, vocês vão ver o Playstation 5 gigantesco e branco fora da caixa. Tá com a grana curta? Fica tranquilo, porque hoje nós temos uma dica muito da maravilhosa pra dar pra vocês em parceria com a Let's Shop. A Let's Shop é basicamente um serviço de cashback, dinheiro de volta no bom e velho português. Você abre o site deles, cria lá uma conta, escolhe dentre as mais de 2.400 lojas. É só navegar pelo site, escolhe e comprar sua bujinganga, seu produto. Depois que a compra for aprovada, galera, magicamente vai aparecer um dinheiro que você pode resgatar. E fica melhor ainda, porque no mês de novembro a Let's Shop tá com uma porcentagem de cashback do nada. Para lojas selecionadas, como Americanas, Submarino, Extra e Netshoes. E fica ainda melhor, porque se você clicar agora no link da descrição e se cadastrar, você vai ganhar 30% a mais de cashback. Aproveita todo esse cashback, porque quem sabe, né, depois de comprar todas as suas bujigangas, já dê um cashback suficiente pra, sei lá... Comida na mesa é bom também, né? Corre lá, gente, aproveita. Antes de começar o vídeo, vale duas coisas. a gente mencionar, primeiro que a Sony foi super fofa, mandou uma cartinha aqui, cara, falando de todas as coisas que... Aguentar até 8K, tem Ray Tracer. Eu tenho uma porrada de jogo maneiro já no lançamento. Dia 19 vai estar disponível pras pessoas realmente adquirirem, pra chegar na casa das pessoas. A caixa mesmo, mesmo mesmo. Não, não, pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado, que aí você fica só com o papelão, eu fico com o Playstation, entendeu? Ô, Rolandinho, gente, a gente tem um monitor aqui, a gente tem um monitor aqui de referência. Parece o filtro do Instagram. Você sabe quantas vezes, eu tô tendo um... Cara, isso pra mim é um déjà vu, porque assim, quantas vezes eu vi na minha cabeça essa cena que tá acontecendo aqui agora? Não, eu e você, separados por um Playstation imenso. Não, assim, dá a mão assim, vai ter que ser romântico. Aqui atrás, antigamente, vinha aquele mosaico cheio de jogo desenhado. Olha os games! Agora tá mais minimalista, tá uma coisa mais clássica. Agora tá assim, olha essa peça de tecnologia. A gente vai ver pessoalmente, mas pelos vídeos, né, eu achei o design do videogame, apesar de eu achar que pode ser que ele fique datado mais rápido, achei ousado. E numa indústria onde ninguém tá usando mais no design dos consoles, tá ficando tudo igual, preto, pra combinar com a sala, eu acho da hora que é uma coisa diferente. Sir Rolandinho BR Games Fever. Por meio da Sagrada Espada, Alastor, eu lhe concedo a honra de abrir o seu Playstation 5. Nossa, daqui, 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 isso aqui vai abrir mais coisa. Você sabe que tem outra caixa aqui dentro, né? Isso aqui é só um volo. Isso é uma caixa pra abrir outra caixa. Isso aqui, meu amigo, é só uma casquinha. Que bacana. Vamos deitar? Eu seguro, você puxa. Isso aqui é muito foda pra mim, muito nostálgico, de você ganhar um videogame. Mano, eu tive que trampar tanto pra comprar o meu Nintendo Wii. Quando eu consegui... Não, mano, todos os meus videogames eu trampei pra caralho pra comprar. Quando eu consegui, eu lembro do negócio chegando, velho. Eu espero no carteiro, na porta. É um momento muito especial pra todo mundo que gosta de tecnologia e videogame, que é você abrir um negócio que é de uma... que inicia uma nova geração, tá ligado? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Se eu aprendi com os canais de tecnologia gringo, o certo aqui agora, Damien, é a gente fazer um mistério com o conteúdo dessa. Para, 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 para. Eu achei que não ia vir, mas veio. Materiais impressos. Aqui, gente, nós temos duas coisas super importantes que são muito características deste PlayStation 5 diferente do outro. A primeira delas, Damien, é essa base. Pra deixar ele deitadinho. Tanto deitado quanto de pé, meu amigo. Tanto deitado quanto de pés. E, além, olha só, ela é de um material legal. E sabe por que ela gira? Porque dentro ela esconde uma coisa muito especial. Não sei, eu não tô vendo nada. Parafuso. Pra você prender o PlayStation pra ele não sambar. De pé, quando ele fica de pé. Aqui, ó. Da hora, mano. Eles falam que você não precisa nem de uma ferramenta, que pode ser com a mão mesmo. E tem um cabo HDMI aqui, que cá entre nós deve ser um cabo HDMI que suporta 8K, né? Então, é um cabo HDMI, galera, que é 2.1. O cabo HDMI 2.1, ele aceita uma banda de dados muito maior do que um cabo HDMI convencional. Isso permite que você rode jogos até 4K, 120 Hz, ou 8K. Assim, a gente nem sabe quais são os jogos que vão poder oferecer uma qualidade 4K, 120 Hz, mas ele já deixa isso preparado. Um caminho que eles fizeram, que eu acho que é um caminho reverso, de certa maneira, mas muito legal, é que eles voltaram pra esse cabo mais simples de força, que é aquele conector que a gente já tinha no PlayStation 3. E esse cabo aqui já é um cabo que você consegue em qualquer lugar, às vezes você quer levar o seu PlayStation 5 do seu quarto pra sua sala, e você já tem um setupzinho já. Você tá segurando a ponta. Agora comemora comigo. Ah, eu sei que... Mano, é USB-C, né? Olha isso. Maravilhoso. USB-C, cara, melhor coisa já inventada. Absurdo. Tem que ser tudo USB-C. A base de carregamento desses novos controles que é vendida separadamente, ela é uma base que agora só com o contato ela carrega. Ela tem uma indução. Cara, essa parte que é o mais, cara... Essa é a real, a parte que... Nossa, muito bonito, velho. É tipo, muito bom. Eu vou chorar. É quanto bom? É bom, tipo... Nível jogar leite em pó no açaí. Cara, é o melhor grip de controle que eu já segurei na minha vida. Eu tive essa impressão também, cara. Eu nunca seguro o controle assim, né? Um dedo em cada botão aqui de trás, porque eu acho meio incômodo. Nem o controle me sinto confortável. Normalmente eu seguro assim. Mas eles aumentaram o tamanho do... Mas eles aumentaram o tamanho do... Esse trigger e também das hastes. Então, tipo assim... É sério, isso aqui é ergonomia absurda. Além dele ter microfone embutido... E ter botão de mute, então você consegue falar com as pessoas... E mutar o microfone. E mutar o microfone. Sem ter que conectar nada aqui, tá ligado? Já tá o microfone aqui. E você pode mutar ele aqui, ó. Não, cara. Esse controle é uma das peças mais bonitas... Mano, ele te passa uma sensação de... O futuro chegou. Eles conseguem sempre trazer isso. É tipo futurista o bagulho. E aqui dentro a gente tem... Uma vibração tridimensional... Que foi, tipo assim, reconstruída do zero. Que dá uma sensação absurda. Que fala que até quando você muda o tipo de terreno que você tá andando, você consegue sentir a diferença da areia pra terra firme, pro gelo. Só do jeito que o controle vibra na sua mão. A adaptação da intensidade do trigger. Então, quando você tiver que puxar, por exemplo, uma coisa que tá apertada ou que tá difícil de tirar, isso aqui pode ficar duro. Progressivamente ficando mais mole. Ou tá mole progressivamente ficando mais duro. Foi o que ela disse. Eu tava só esperando você terminar de falar. Você foi e falou na minha frente, mas eu ia mandar o foi o que ela disse. Olha a texturinha. Quadrados e triângulos e bolinhas. São quadrados e triângulos e bolinhas. Minúsculo. Micros. O controle também. O controle todo é assim. O controle inteiro são quadrados, triângulos, bolinhas e xizinhos. É muito pesado. Você acha muito pesado? Eu achei pesado. Não, é difícil de manusear assim. Eu achei que, tipo, pro tamanho dele não fica tão pesado, tá ligado? Gente, mas não, assim, eu falei, é pesado. Mas eu caguei de ser pesado. E botaram tanto pânico também que ia ser pesado que eu tava achando que o bagulho, até o tamanho, botaram tanto pânico em mim que até o tamanho eu tô achando pequeno, apesar de ser gigante. É tipo assim, eu falei que é pesado, é só, eu só tô contestando. Não é um defeito. Afinal de contas, se a gente pegasse e fosse leve, a gente não ia botar fé. Se liga pro detalhe dessa ventilação que é super bonita. E aqui na frente, ó, ela continua, é, exatamente. Ela dá a volta e aqui eu acho mais interessante ainda. Ela tem, tipo, quando você olha ali de frente, ele tem um design muito interessante. Entrada de energia, entrada HDMI pra você plugar e jogar os seus joguinhos. E até 8K. Cabo de rede aqui. Duas USB 3.0. Aqui na frente, gente, a gente tem botão de power e de eject em tamanhos diferentes. Pro jogador nóia sempre saber o botão certo pra clicar e desligar. Aqui temos uma entrada 3.0. Que é irado. 3.0 não, USB-C. Perdão, perdão, 3.0 USB-C. E aqui é uma 2.0 normal. É possível usar um disco externo? Ainda não. Por enquanto, no lançamento, você só consegue, se eu não me engano, rodar jogos do PlayStation 4. Se estiverem salvos, você pode ligar aqui no HD e rodar. Mas os jogos nativos do Play 5, você precisa colocar eles dentro do SSD que está no console. Porque um dos diferenciais dessa nova geração são os SSDs de alta velocidade. Ultra rápidos. que fazem com que você não tenha loading, tá ligado? É o que eles prometeram. A gente ainda não experimentou. Mas é tipo zero loading. Loads muito rápido. Jogo VRAW! Estou jogando, entendeu? A Microsoft optou por ter uma entrada específica para SSD aqui atrás. Que é tipo um memory card. Um memory card que é proprietário deles, então não tem muita perspectiva do valor abaixar, porque eles que controlam, não tem outra pessoa. É o Western Digital que fabrica, mas é proprietário da Microsoft. Aqui dentro tem um slot para NVMe. Mas se você colocar NVMe hoje em dia, ele ainda não funciona. Mas é uma coisa que já está aqui e que é uma coisa que vai poder funcionar. O que faz sentido, porque o que? O PlayStation 5 tem, na teoria, no papel, ele tem o dobro de velocidade de leitura do que o Xbox Series X. Por quê? Porque ele tem um chip controlador de SSD especial dentro dele. A gente espera que colocando essa expansão dentro dele, você vai conseguir ter a mesma velocidade do que o SSD padrão que vem dentro dele. Entendado é o seguinte. Vamos lá. É isso. Creca. Não, ele creca bem num ponto específico. É isso? Não, um pouquinho, mas para lá. Calma. Aqui assim. Opa. Acho que ele não faz crack não, mano. Faz crack? Acho que não. É isso mesmo. É isso. O design é muito ambicioso, velho. Ó, gente, para vocês verem, tá? É assim o negócio. Você vem aqui, põe o meninão. Ó, ele encaixa aqui bonito. Foi o Galadirzy. Aí levanta ele. E dá uma rosqueadinha. Foi, gente. Não vou apertar não, porque não aperta, viu? Não aperta, não pega uma chave e aperta. Não precisa. É só para ele não sair do bagulho. Ele está lindo. Eu trouxe a minha família PlayStation para esse vídeo de hoje especial. Para mostrar para a galera um pouquinho da evolução, né? Pelo menos são os da família PlayStation que eu ainda tenho. A gente tem aqui, cara, PlayStation 4. Pro. Temos aqui PlayStation 3. E temos o que era o maior até hoje. Que era o PlayStation 3 com a letra do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Exato. O que é o que, na minha opinião, é o mais bonito da geração. Ele é lindo, velho. Ele é muito estilosão, diferente. E posso te falar uma coisa? Esse lance de que você pode girar o símbolo do PlayStation, dependendo da orientação que Você gira para poder deixar ele em pézinho. E posso te falar uma coisa? É o que você acha mais bonito, não é? Se a gente colocar aqui um do lado do outro, eles são os mais ousados em design. Que da hora. Ele é bem pesado, esse aqui, né? Ele é bem pesado. E esse aqui é mais distribuído, o peso. Esse pai é até mais leve, não sei. Agora, eu queria mostrar também que a gente tem aqui a evolução dos controles, né? Infelizmente, não temos os primeiros. Mas aqui a gente tem bem empoeirado, inclusive. A gente tem o DualShock 3. Mano, é basicamente o DualShock 1 e o 2. Só que ele tem os triggers, né? E a sensibilidade e tudo mais. Aí a gente tem o DualShock 4. Essa versão aqui que eu comprei transparente, bonitinha. A grande estrela da nova geração, DualSense. Eu acho que o que você tem que ter em mente é que a gente está dando destaque para o controle. Porque a gente fala muito dos consoles. É um console, na verdade, você não interage com ele. Quase nada. O que fica na sua mão o tempo inteiro é o controle. A tua experiência é daqui. A tua experiência. E isso que eu achei legal da aposta da Sony para essa geração nova. Que é tentar falar, beleza, os gráficos vão melhorar. O que a gente pode trazer para tornar a experiência aquela sensação de que mudou? De que estamos em uma nova geração, entendeu? Eu acho que é isso que a gente se esforçava. Dentro do mercado de games, a gente vê a Nintendo se preocupar muito com essa questão da experiência do jogador. E a gente vê a Sony cada vez mais dando uma atenção maior para isso. Entendendo que o videogame não é só gráfico e game. Principalmente o console, né? Porque, tipo assim, você já tem o PC. Você pode enfiar uma placa de vídeo gigantesca e rodá-la em vários quadros. Então o console tem uma oportunidade de trazer uma experiência fechada. E eu queria, mano, bater palmas aqui. Parabenizar a Sony. Evolução em design. Porque é assim, gente, vamos lá. Vamos trazer o Playstation 3 de volta para cá, o clássico. Esse console é lindo. Não tem o que falar do Playstation 3 clássico. Ele é lindo e maravilhoso. Os Playstation 3 que seguiram ele, eu acho eles muito feios. O Playstation 4 eu acho ok. Só que esse design itálico é uma coisa que, cara, dependendo do móvel que você tem... Não era muito bacana. Porque esses consoles, eles se tornaram muito barulhentos e também muito quentes, tá ligado? Porque eles estão rodando agora, gente. Na raspa do tacho, tá ligado? O bagulho, você coloca um The Last of Us 2 para rodar. Está usando o talo do potencial dele. A gente está entrando em uma nova geração bacana, é que os videogames vão estar, ó... Você quer rodar esse Miles Morales aqui? Meu amigo, roda o cu dedão, o bagulho dele. Eu acho que o mercado de games, o mercado de audiovisual, o mercado de tecnologia é sobre ser ousado. E outra coisa, tipo assim... Eu acho que traz aquela coisa que é esportiva, no sentido de... Sabe carro? Que quando é potente, eles fazem aquele design que é tipo... Mano, não é para ser uma coisa que passa despercebido. É para ser divertida, é para ser uma coisa que você quer falar sobre. É para ser feio e falar no Playstation 4. Nossa, olha isso. É para chamar atenção na sua sala, tá ligado? É essa sensação que esse videogame trazia, eu acho que voltou a trazer aqui. Incrível. Vamos ligar ele na tomada, pelo amor de Deus. Vamos, pelo amor de Deus! Nossa, que coisa linda. Beleza. Vamos jogar o Astro. Esse jogo, galera, ele vem instalado com todos os consoles já de fábrica, tá ligado? Que é para você entender... Como funcionam essas mecânicas novas do controle. E mesmo assim, falam que é um jogo bem divertido. Já achei simpático. Ok, tá vibrando muito já. Olha, junto com o logo. Ó. Junto com o logo, você viu? É, agora vai voar. Você sente ele andando, mano. Incrível. Conforme o controle foi sendo criado, ele foi... É isso que eu quero, é isso que eu quero saber. Como é que é? Tá ficando mais duro? Absurdo. Como é possível? Você tá ligado? Que na hora que você... Tem a resistência, mas você vence ela. Mano. Então eu te pede. Ó, ó quando ele fala que tá preciso, tá ligado? Tá absurdo, mano. Ele dá uma sambada também, né? Sim, ó. Cara, totalmente danilado. Tem um movimento. Mexe. Nossa. Eles estão lá dentro? Tem um aqui chacoalhando aqui dentro. Você sente ele chacoalhante? Sim. Eu já senti ele chacoalhante. Ah, não. Pera aí. É, maravilhoso. Microfone. Vamos lá, só. Espero que você tenha a primeira experiência. A gente tá dentro do Playstation. Você vai sair de dentro do controle, irmão. O conceito... Você vai sair de dentro do controle. Faz assim, pô. Pera aí. Dentro do console tem outro controle, então. É isso? Ah, rola. É porque não tem como eu ter a experiência, tipo... Anda. Você vai sentir ele andando. Entendeu? Brother, é muito sutil. É, tipo... É muito sutil. Rapaziada, é um negócio que realmente... Não tem como a gente explicar. Pulo duplo. Ah, não. Ele voa. E tem o... A sensação disso. Deixa eu sentir o do outro. Deixa eu sentir o do outro. Fez tchau, Damiano. Ele fez tchau. Você sente os vidros passando? Selva da GPU. Graminha, brava. Muito fofo, velho. Igual é como se o The Jungle. Tô na madeira. Tô na grama. Ô, Damiano, você tá ligado que agora no Playstation, quando você aperta esse botão aqui, ó, tem um bagulho aqui que são os cards que ele vai carregar vídeo com dica específica da parte que você tá... Eu tô ligado. Ele percebe que você não tá conseguindo passar na hora que você abre que tem um card, tipo... Isso eu vi numa apresentação da Sony. Não é muito legal isso, velho? Muito foda. Roladinho. Nintendo 3DS Feelings. DS Feelings? DS Feelings é isso mesmo? Olha os trianglinhos, velho. Move até fato, por isso que eu já move. Aquele controle que eles lançaram. Pra você ter... Pra você ter mais precisão no zoom... É absurdo. Ele dá resistência, gente. É absurdo. O gatilho, ele tá me segurando na apertada pra ter precisão no zoom, ó. Totalmente diferenciada com sensação de nova geração, tá ligado? Que é isso que é uma coisa que... Nossa. O som do controle é absurdo. Não, isso é uma coisa que me deixou muito feliz porque não é só uma questão do avanço do gráfico, tá ligado? É o avanço da maneira como você joga. É trazer uma coisa que quando você tira da caixa e liga o videogame, você fala Mano, isso é diferente, tá ligado? Cara, é mudar a sensação da gameplay pra mim é absurdo. É o que é o principal do console, né? Eu tô mais hypado agora pro meu. Eu tô mais hypado pra pegar o meu PS5, velho. Fica a mensagem de que o PlayStation 5 é um console absurdamente bonito, com uma cara moderna e que... Não sei se é pra todo mundo nesse momento, é a única ponderação que eu faço é que se você não tem um equipamento de vídeo ainda compatível, seja melhor você primeiro pensar em ter um monitor 4K ou trocar sua televisão do que depois gastar toda essa grana com o play. Mas eu acho que uma tela em 1080p já tá ótimo. Você consegue aproveitar bastante também. Você vai aproveitar muito porque eu acho que a experiência de gameplay já faz a diferença. Exato. Eu queria lembrar vocês que tem uma review detalhadíssima do PlayStation 5 lá na Pipocando Games. Não sei se saiu ainda no momento que você tá assistindo esse vídeo, mas sairá em breve, então entra lá, se inscreve, fica esperto porque em breve todos os detalhes pra vocês. Sony, muito obrigado por ter mandado o PlayStation 5 aqui pra gente fazer esse unboxing no Fora da Caixa, a fazer a review no Pipocando Games. Incrível, é isso.